Água doce, praia, hotel, ubatuba, não é que você vai passar o carnaval, tá de malas prontas, não sabe pra onde ir. Então presta atenção que tem pacote promocional, Eduardo. Tem, pro carnaval. Então olha, de 28 de fevereiro a 5 de março, pensão completa. Pensão completa, café da manhã, almoço e jantar. Dois bailes, mais... Mais uma atinê pras crianças e nós vamos sair no bloco lá na cidade. Festa total nesse carnaval pra você. Em apartamento quádrupo, o pacote por pessoa custa quanto? 400 reais. Por pessoa. Por pessoa, em apartamento quádrupo. O pacote completinho já pra você aí, tá? Tá assistindo o Shop Tour? Você vai ganhar aí o passeio de escuna até a ilha Anchieta e vai poder pagar desse jeito aqui, fala. Uma mais cinco vezes, sem juros. Sem juros. Tem pacotes também aí, pra até seis pessoas, fica até um pouquinho mais barato, não é isso? Fica um pouco mais barato, seis pessoas no mesmo no apartamento. Todos apartamentos com ar-condicionado, TV, três piscinas, três tuboáguas, quadras, lago, trilha. Tem lazer e tem também a parte de diversão pro carnaval. Tudo prontinho no pacote completo, certo, Eduardo? Tudo prontinho. Monitórios pras crianças. Rodovia Caraguá, Ubatuba, quilômetro 68,5. Praia Dura, Ubatuba, zero operadora 12. 3848-1500. Água Doce pra Hotel Ubatuba. Liga pra gente, vem pra cá.